Boa beleza morcegos e morcegas da nossa League of Shadows, sejam muito bem-vindos ao nosso pegadinha desse domingão galera Lembrando que a pegadinha do canal aqui ó, GTA tá vindo todos os domingos nessa segunda temporada com 12 episódios Eu acho que esse episódio é o sétimo ou oitavo e são 12 no total, entendeu? Então já está acabando Mas se você quiser que em vez de 12 tenhamos 20, tá? Então precisamos de 50 mil likes em todas as pegadinhas, tá? Então já pistola essa pegadinha aqui agora pra gente chegar a 50 mil likes e nas últimas também caso você não tenha deixado Se você não sabe como encontrar essas últimas pegadinhas, link na descrição com a playlist completa pra você, beleza? Então galera, hoje vamos fazer o seguinte mano, dessa vez eu estou fazendo a intro depois de ter gravado Porque a ideia inicial era tentar deixar player, utilizar aquele dune, o novo dune de combate E deixar o player no meio da polícia, abandonar ele do meu veículo, expulsar ele do meu veículo e deixar ele abandonado lá pra polícia Esse era, na verdade, o objetivo principal Porém, como vocês viram no título, não é bem isso que está escrito E acabei trolando alguns gringos E vocês vão ver como é que ficou, cara, ficou sensacional, beleza? Então vamos nessa galera, deixa teu like, pistola aí, se inscreve no canal se você não está inscrito e quer fazer parte da nossa família Clica no sininho pra receber as notificações quando tiver vídeo novo E se você já é da família aqui, morcegão, então já começa o vídeo nesse like Vambora, partiu! Bom galera, vamos nessa, tá amanhecendo aqui e depois de umas 4 sessões finalmente consegui encontrar alguém pra conversar Hoje tá difícil de arrumar a parada O cara tá perguntando, quem é você? Eu vou mentir, eu sou o filho do Fábio Júnior Meu nome é Pedro Coloco Montalvão porque gosto dele Olha lá, olha o cara ali, mano Mano, o cara chegou aqui, ó Vem atirando, ele vem comigo aqui Atirando com o Duny O outro perguntando, Daniel, você tem um canal? Eu sou fake Gente, é difícil fazer esse molecada acreditar, mas uma hora a gente sempre consegue Tá galera, não tô conseguindo ninguém aqui agora, mas é o seguinte Minha última tentativa nessa sessão aqui Tem um brother vestindo roupa, que nem me respondeu na verdade Mas eu vou chegar buzinando ali pra ver se ele anima de fazer alguma coisa comigo Ele tá saindo, meu Deus, vamos zoar, entra aí Não! 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 Não, filho, tá vendo? Os caras são muito, muito OP, velho Ó, vem aqui, entra, entra Boa, moleque, aí conseguimos Beleza Show, velho Massa Agora é o seguinte, mano Vamos lá, ainda mais que a polícia já tá atrás dele Show Olha lá Beleza, moleque E outra, esse cara, eu acho que ele é meio gringo, tá? Ele não é, ele não é BR Então, o que é melhor ainda pra gente Eu já vou preparar aqui, ó Olha lá Já vou preparar pra deixar ele fora do veículo Olha lá, escape Ok Entendeu? Aí já vamos tirar ele aqui, ó Ele quer fugir da polícia, né? Olha aí, mano Olha aí, mano Tem três polícia chegando aqui, ó Tem polícia chegando aqui, ó Aí ele explodiu uma Meu Deus, tá difícil Aqui Boa, boa, boa Boa Aqui, vai Vamos deixar ele aqui Olha lá Deixa ele Foge aí, filho Mano Olha lá Morreu Ai, meu Deus do céu Tem um cara ali, ai, meu Deus do céu Pô, mano Mano, tá muito difícil, tá? Gravar essa pegadinha aqui, velho Tá muito difícil Mas a gente conseguiu pegar um gringo Pelo menos, velho Porra O problema é que o cara já desceu com uma Uma rocket ali, né? Uma RPG E já saiu triturando em geral, mano Com a polícia Mas ele acabou É... Falecendo com o próprio Com a própria explosão Olha aí, galera Tem um cara aqui na sessão chamado Sei lá o que Bilada Né? Então eu já Eu já reverenciei aqui o Eduzão, velho Vamos ver se ele fala alguma coisa, velho Lord Bilada Vou marcar e vamos lá Olha o cara O Nersi I don't speak Spanish Não, Spanish é português, cara Olha, velho Beleza, galera Olha o Bilada Olha o Bilada Ih, moleque Aí sim Vambora Vamos lá Vamos pro Ford Zancudo Dessa vez Fazer... E eu tô na mesma sessão, mano Vamos lá Ah! Eu não acredito, mano GTA, me ajuda Hoje tá difícil, velho Ai, que ódio, mano Mano, quando finalmente eu pego alguém Eu acabo pegando um gringo Né? E acaba que, tipo assim Cá entre nós Foi legal? Foi Mas eu queria que tivesse sido melhor E aí quando eu finalmente pego um cara Que, tipo, é do Edu O jogo me trola, mano É uma pegadinha comigo nesse jogo hoje Pô, mano Tem... Cara, é muito difícil gravar pegadinha Vocês não têm ideia, tá? Ai, mano Vambora, vai Galera, eu não sei o que tá acontecendo Mas eu tô caindo em sessões só gringa hoje, mano E aí eu tô falando com esse Anfionas Beleza, vamos até ele Ele... Chamei ele pra ir no Ford Zancudo comigo Aí ele falou Cara, eu posso ir Mas só se você me ajudar numa coisa primeiro Eu falei Beleza, eu vou te ajudar Então vamos ajudar ele Quem sabe no meio da treta A gente já não trola ele, velho Vamos lá Cara, ele me mandou um Securus Serve aqui pra mim Vamos lá, vamos Vamos tentar Vou me tornar associado Dos Piscoleiros Os caras são gringos mesmo Cara, parece que eles são espanhóis Sei lá, alguma coisa do tipo Só é brasileiro É muito gringo esse monta, velho Tá, mano Agora eles são motoqueiros, entendeu? Por favor que eu consiga pegar esses gringos Mano, o que te acha? O que eles estão fazendo aqui, velho? Eles estão fazendo farinha pelado, mano Estão fazendo bolo de cenoura pelado, velho Não dá pra entender Beleza, beleza, ó Entrei aqui, ó Tá, a gente tá todo mundo na mesma equipe Pelo que eu tô vendo Entendeu? Então, ou seja Pode ser que... Cara, a gente virou Virei uma gangue aqui, mano Do nada Com os gringos Aí, beleza, consegui Boa Show de bola Ele vai vir O líder vai vir comigo, mano Show, mano Vambora, vambora Já sei o que eu vou fazer Já sei o que eu vou fazer Se liga, time Se liga Se liga, mano Se liga Você já sabe o que eu vou fazer Ó lá Ó lá Ó lá Ele pulou O cara pulou ali Mano, o cara pulou Meu Deus Ele pulou de paraquedas, velho Ah não, mano Não foi justo isso, velho Não foi Olha lá Ele ficou pistola Ele tá me chutando aqui Ele começou a me chutar, mano Pelo menos foi uma boa trollada Porque o que aconteceu No final das contas Aconteceu Que eu tô atrapalhando O serviço do cara, mano Ó lá, ó lá, ó lá E ele não pode me matar Tá ligado Porque Eu tô na mesma equipe que ele Ó lá Vambora, vai Ó lá Meu Deus do céu Corre, meu irmão Ai, meu irmão Pereirão Que que é isso, mano O que que seria um pereirão Você tá me xingando o que, mano Não consegue Que te passa Que te passa Mano É muito BR É muito BR Vou fingir agora Que ele pode passar lá Pega a moto, mano Pega a moto Ó lá Pegou no... Ó lá Ó lá Beleza, vamos Aê, boa, moleque Só vamos O cara é muito gente boa, velho Meu Deus Vamos trollar ele mais ainda Vamos fazer o seguinte Ai Eu queria muito agora Pegar aquele do Pierro Sabe Aquele Pier Aquele Pier Isso, jogar ele no... Nossa, mano Jogar ele na água Lá no Pier Ia ser sensacional, velho Mano, pior que ele tá dentro aqui Até agora Conversando com os amigos dele Tá ligado Ah, eu preciso de la plata Eu preciso de grana Falando um monte de coisa, velho Vamos ver se eu consigo Jogar ele aqui Ó lá Ah, os dois foi Ele pulou antes Miserável Eu fui trollado Não, ele caiu ainda lá Ele caiu Que porcaria, velho Outendo 86 Herou Mano, trolando os gringos Hoje foi o melhor, velho Olha o tanto Olha o monte Que esse cara tá tentando Que nadar ali, velho Ai, mano O cara até parou Pra escrever ali E falar alguma coisa Olha lá Este Yondemonte Que isso, velho Pesquisa no tradutor, galera Mestapuro Weando O que eu acho isso Este é chileno Eu não sou chileno Sou Brasil Vou pra ele aqui Tô tentando ir dar porrada Ela não consegue, né Mas é Consegui meu carro de novo Ele foi com a moto, velho Vamos lá Vamos lá Acelera esse carro, vai Eu ainda ganhei 34 mil, velho Todo grupo deles Que zoado, velho Entreguei uns bolos de cenoura, mano Olha aí, galera Ele entrou aqui de volta, ó Vamos fazer o seguinte Olha lá A gente coloca aqui uma mina de aproximação É de aproximação Uma hora a gente pode ver ele estourando Ele falou Ir ao monte Lá tengo Fui Sei lá o que Gracias, amigos Não sei por que Beleza Dei graças aqui Aí, galera Eu me tirei aqui do motoclube dele Pra ver ele estourar ali fora Porque se eu estiver no motoclube estourar Ele não vai morrer Tengo que ir Gracias O André tá falando Por que você se foi, irmão Esse cara quer que eu continue Eu falei Tengo 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 que ir Eu não sei se isso existe Que se vala O cara apelou, velho Vamos ver ele estourar lá fora, mano Olha lá Ele tá falando pro UMP Agilizar o serviço, velho Olha lá Matei o André Eu respondi O Anfionas Ele tinha visto A granada lá fora Imbecil no Swain Cara, só me fez uma pegadinha Ah, tô tomando tipo Aqui é BR Mano, hoje foi sensacional a pegadinha, mano Foi muito bom, cara Trollando os gringos, mano Espero que vocês tenham gostado Eu tive muita sorte De cair em sessões Que tivesse mais gringo Ah, eu vou falar pra eles aqui, ó Gravação para YouTube Frank Pegadinha O cara tá pistola, velho O Andrew Ele não para de atirar em mim Sabe o que é o mais pisado? O Andrew Ele foi um dos caras que mais pediu pra eu voltar Pro bagulho Entendeu? Tipo Ai, tá atirando em mim, mano Calma Calma YouTube Meu Deus do céu Mano, ele quer mercenário comigo, velho Olha lá Não, morreu Não, velho Não, para com isso, velho Aqui é Aqui é BR, mano Aqui era o mestre do mercenário, mano Você para com isso Você para e já com isso Ai, mano Na moral Os caras estão muito pistola comigo E eu vou finalizar essa pegadinha por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, não se esquece Mete o Quer dizer Pistola esse like, tá? 50 mil likes pra gente Um forte abraço Não esqueça Sorria mais pra ti, Camuro Busca seus sonhos E, mano Apoia se você quer mais pegadinhas, tá? 50 mil likes Lembra disso Que é fundamental Pra gente aumentar de 2 episódios Para 20 episódios Até agora Nem todos estão com 50 mil E todos precisam estar Tá? Então pistola esse like aí Se você quer que a gente Aumente a quantidade de pegadinha Um forte abraço Até o próximo vídeo aqui no canal É nóis Fui! Muito bom